Quanto tempo, hein? A loja ficou bonita, reformaram, tem novidade. Muita novidade, muito preço bom. E a Sala VIP, gente, compra pagamento pra você em até 6 vezes, tá? Com vários modelos. Eles têm também os modelos da Araxá, promoção já na linha 97, certo, Ada? Linha 97, exclusividade Sala VIP, tá? E promoção aqui, a gente vai começar mostrando esse modelo, que é com tecido importado, 3 de 2 lugares. O preço muito bom, olha só, 6 pagamentos de 89, parece até brincadeira, né? Exatamente, espuma semi-ortopédica, densidade real, tá? Com 5 anos de garantia pra você aqui na Sala VIP, tem mais um modelo com esse mesmo preço, tá? 6 pagamentos de 89 reais, também com tecido importado, confortável, 5 anos de garantia pra você na Sala VIP. Correndo pra cá, que tem muita opção pra você. Você que quer um estofado de canto, eles estão com uma promoção excelente. Inclusive, um trabalho diferenciado aqui da Sala VIP, eles vão até a sua casa, uma pessoa que tire as medidas e não é cobrado nada por isso, né? Não, não, vocês vão ter um estofado sob medida na medida que você precisa, não é cobrado nada por isso, nós temos decoradora e você não vai pagar nada por isso. 6 pagamentos de 195 reais, esse estofado de canto sob medida. Lógico que se for menor é mais barato, se for maior, um pouquinho mais caro e não é cobrado o serviço de decorador, tá? Uma promoção aqui em toda a linha, Araxá, coleção 97, você já encontra aqui na Sala VIP, com vários modelos diferentes. E tem mais, deixa eu mostrar esse de corino aqui, olha só, você pode ficar aí deitadinho, inclusive com porta-copo, eles têm muitas sugestões pra você. A promoção aqui vai até sábado, segunda a sábado das 9 às 20, domingo das 10 às 17 horas, venha dar um pulo aqui e aproveitar, né? Muita promoção boa. Exatamente, tá comprando um estofado. Ah, é? Tem isso? É, de canto ou Araxá, vocês vão ganhar meia aliança em ouro com esmeralda ou rubi, tá? Rubi, olha que presentão, promoção aqui na Antônio de Barros, 435 Tatapé, ao lado do Correio, telefoneada 2945147. E Lino Coutinho, 2014, no Ipiranga, 630168. Não perca, essa promoção tá de arrebento. Sala VIP, demais!